Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim, rapaz, a nova temporada chegou junto da expansão, os três novos bonecos já estão disponíveis e como sempre fazemos a cada temporada, hoje eu vou trazer pra vocês aqui o Noob Saibot no level máximo, mostrando todas as guias do personagem, as recompensas do nível de maestria, as paletas de cores que estão disponíveis pra esse traje padrão dele e tudo mais, então sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, e lembrando, meus amigos, que a Brasil Game Show 2024 tá chegando, vai acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro e nós do Meia Lua estamos confirmados lá todos os dias do evento, então se você ainda não garantiu o seu ingresso, vou deixar o nosso link aqui embaixo no comentário está fixado pra você adquirir lá, e teremos sorteio de ingressos da Brasil Game Show também para um dia específico, então fiquem ligados porque esses sorteios vão acontecer nas nossas lives, beleza pessoal? Então vamos que vamos, começando com o Noob Saibot que já tá no seu level máximo aqui, a Sektor também, eu já tô com ela no level máximo, vou trazer um vídeo dela mais tarde mostrando tudo da personagem, e a Cyrex falta bem pouquinho pra poder finalizar também. Então esperem vídeos das duas, além desse do Noob que tá saindo agora, nas próximas horas aí e também amanhã. Vamos lá no Noob Saibot, primeiramente, já estamos aqui com o personagem e todos os seus níveis de maestria até o level 20. No primeiro aqui nós conseguimos Brutality e equipamento de uma cor, no segundo, Provocação e Arte de Lutador, no terceiro, Provocação e Equipamento, no quarto tem Brutality, Cartão de Combate e outro Cartão de Combate, no cinco nós temos aqui Gear e Aparência também, Provocação no seis, Brutality no sete, Provocação no oito, Provocação no nove, Aparência e Equipamento e Provocação no dez, mais um Brutality aqui no onze, Provocação no doze, outro equipamento aqui no treze, Recompensas aqui do catorze, Cartão de Combate, né? Aqui no quinze nós temos Equipamento, Provocação e Aparência, no dezesseis nós temos outro Cartão de Combate com o nome do personagem, como acontece com todo mundo, né? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho, pessoal. Ah, não, beleza, tá saindo, achei que não tava gravando, mas tá. Vamos lá, no dezessete temos Equipamento e Cartão de Combate, no dezoito nós temos o Brutality, no dezenove o segundo Fatality do personagem e outro equipamento e pra poder fechar no vinte nós temos Equipamento, Cartão de Combate e outra Aparência. Então, esses são todos os vinte níveis de Maestria do Noob Saibot, tá? Que a gente consegue evoluir por aqui. Agora, vamos dar uma conferidinha mais de perto aqui em tudo do personagem, meus amigos, vamos lá. Chegando aqui na parte de Customização, Noob Saibot. Vamos começar aqui pela paleta de cores do boneco, ó. Inclusive, a gente tem o traje do Ultimate Mortal Kombat 3 que já tá disponível, né? Como a recompensa de pré-venda. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem o traje padrão, né? A cor padrão, desculpa, do personagem. Seguindo aqui, nós temos esse que coloca um pouquinho de tom de marrom e a energia que ele tem no peito aqui e em partes de armadura também, ó. Muda pra cor azul. Então, azul um pouquinho mais claro assim, mas nem tanto, porque o azul mais claro ainda vem é nessa daqui, ó. A gente tá com o azul mais claro realmente nessa energia. Tá até voltado um pouco mais pro branco também, em alguns pedaços e tal. A gente tem um marrom um pouquinho mais claro também nesse traje dele aqui. Aí nós temos, ó, esse daqui também, Senhor da Confusão, onde essa energia no corpo dele ali, né? Nessas partes da armadura ficam amarelas. Um pouquinho de branco ali, mesclando com o amarelo também em partes da armadura e tal. Alguns tons de cinza ali do traje tradicional dele, né? Da paleta tradicional também permanecem. Ficou bem legal. Aí a gente tem esse daqui, que a energia fica num tom de roxo e as cores são bem similares ao traje padrão dele, né? A paleta padrão no caso. E aqui, por fim, nós temos esse, cara, ó, que eu gostei pra caramba, inclusive, porque a energia fica laranja, né? No corpo dele. As bordas das armaduras dele ali, ó, na ombreira, no antebraço e tudo mais, ficam também com essa cor laranja. Alguns outros pontos ali da armadura também na roupa, né? Essa corda que tá segurando a cintura dele aqui também com a mão e tudo. Tem uns materiais ali de... com a cor laranja também. Então ficou bem massa essa cor desse traje aqui. Embora eu curta mais o traje tradicional, né? A paleta original. Alguns desses aqui, cara, eu também curti por conta até mesmo dessa mudança da energia que ele tem no corpo dele, sabe? Ficou bem legal. E aqui, eu acho que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, nós temos esse traje aqui do Ultimate Mortal Kombat 3, que não combina nada com esse capacete que ele tá utilizando. essa parte de cima aqui do gorro e a máscara do personagem, né? Mas nós temos aqui, ó, as cores diferenciadas também pra gente poder selecionar. O roxo aqui também, ó, destacando um pouco mais o preto e o roxo aparecendo em menos partes, né, desse traje dele. Então, é isso, meus amigos. Essas são todas as seis paletas de cores que nós desbloqueamos aí para o Noob Cybot. Então, antes da gente ir pras Gears, vamos lá, ó. Questão de provocações, a gente tem as cinco aqui que já foram liberadas também. Temos mais essas cinco aqui de provocações em movimento para o personagem. E, com relação às finalizações, nós temos aqui o Animality, nós temos todos os seis... é seis Brutalities? Tem aqui? É, seis Brutalities disponíveis, que, inclusive, nós teremos vídeo mostrando como fazer cada um deles, assim como demonstrando eles também, né, claro. E os dois Fatalities do personagem, que a gente desbloqueia também nesses níveis de maestria. Agora, pra poder fechar, nós temos aqui as Gears, cara, que nós temos umas bem interessantes, digas de passagem, né? Essa daqui é a tradicional, do personagem que a gente já está acostumado. Vou colocando esse zoomzinho aqui pra vocês verem, ó. Essa daqui é a tradicional. E aí nós temos aqui também essa, cara, que é do Mortal Kombat 9. O pessoal tinha até comentado, né, durante as lives, lá no grupo de subs e tudo, mas eu achei bem legal, cara, porque a gente tem o gorro característico que ele utiliza realmente no Mortal Kombat 9 ali, assim como a máscara. Pelo que eu me lembro, é justamente essa máscara que ele usa, né, pessoal? Os detalhes dela aqui, a máscara de metal e tudo. Muito, muito da hora a referência. A gente tem essa daqui também, ó. Com a máscara um pouquinho diferente, né, o design da máscara e o restante da máscara, o gorro, né, aqui na parte de cima. Fica com um aspecto mais de ninja mesmo, diferente ali da primeira, embora essa plaquinha de metal que ele tem aqui na testa seja igual da primeira também e tal. E aqui, esse, embora o gorro seja o mesmo, né, a máscara, cara, se eu bem me lembro, é a do Mortal Kombat 11. Olha aí que da hora, mano. Eles trouxeram a mascarazinha dele aqui do Mortal Kombat 11 pra gente poder selecionar também, junto com esse gorro. E olha, eu acho que esse traje dele aqui, o tradicional, né, sem ser o do MK3, depois eu vou experimentar. Com essa gear do gorro com máscara, eu acho que fica bem mais legal, hein? Bem mais legal mesmo. Então nós temos aqui o do MK11, temos aqui Ninja do Tumulto. Olha aí, ó, o mesmo gorro ali que a gente acabou de ver com essa plaquinha aqui na frente, só que a máscara num design diferente. E com as energias verdes ali na máscara também. Acredito, se a gente mudar a cor, a energia que tá passando pela máscara ali deve mudar a cor dela também pra poder condizer com o resto do traje, né? Vamos lá. Seguindo aqui, nós temos o Ressurgido da Turbulência. Olha aí, ó, Nubizão aí com sua máscara diferente, o mesmo gorro, vamos dizer assim, do traje tradicional dele, né? Que ele já vem ali por padrão. Design da máscara dele aqui. Pô, legal, cara, esse design. Curti. Achei bem massa também. Aí nós temos esse daqui, ó, colocando o gorro do MK9 mais uma vez. E essa máscara aqui também. Caramba, mano, tenebrosa, hein? Ó, algumas partes de metal e a parte da boca aqui com os dentes de esqueleto, mano. Doideira demais. Combina com o personagem, né? Essa daqui eu já não curti tanto com esses dentes verdões, tal. Acredito eu que quando muda a energia também deve mudar a cor dos dentes. Então, assim, eu particularmente não curti muito essa daqui, tá, pessoal? Então depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa gear específica. Nós temos essa daqui também com a energia que deve trocar também conforme a paleta de cor que a gente estiver usando no traje. Um design também um pouquinho diferente aqui. Temos essa daqui que eu curti pra caramba, mano. É o Bihan sem o gorro dele somente com a máscara. Esse aqui eu achei bem legal. Quero experimentar com esse traje aqui e com o traje do Ultimate Mortal Kombat 3 ainda pra gente poder ver como é que vai ficar. E pra poder fechar, meus amigos, não menos importante, nós temos o do Ultimate Mortal Kombat 3 que é o de pré-venda, né? E já vem disponibilizado aí pra aqueles que fizeram a compra antes do lançamento. Mas dá pra poder adquirir o traje também na lojinha como nós mostramos aí pra vocês. Então, é isso, meus amigos. Deixa eu até colocar aqui. Colocar um noobzão da MK9 aqui e deixar ele com esse traje. Olha aí que doideira, galera. Nossa Senhora, meu irmão. Muito louco, muito louco. Eu, pelo menos, curti pra caramba, né? Digam aí agora nos comentários o que vocês acharam aqui do noob no level máximo, o que vocês acharam das guias do personagem principalmente e também das cores, né? Se vocês curtiram algumas delas ali ou se vocês preferem a tradicional. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos.